Música Notícia não para, um outro falando de acidente de trânsito no final de semana E esse acidente deixou mais um motociclista ferido com gravidade A colisão foi contra um carro, aí você já viu, o acidente aconteceu lá no recanto dos Muritins Repórter Zenildo Mello conta a história, veja É isso mesmo, nós estamos acompanhando agora a viatura 01 de suporte avançado do SAMU Na noite de sábado, que foi chamada para atender uma ocorrência envolvendo a colisão Entre dois veículos, ali no recanto dos Muritins Nós vamos até o local agora, para trazer mais informações dentro do Gazeta Lerta Isso mesmo, nós já estamos aqui no local, no recanto dos Muritins Na rua Josué Fernandes, onde a vítima está aí no solo Recebendo atendimento médico por parte do SAMU Foi uma colisão de uma motocicleta com um carro A gente está acompanhando o atendimento médico aí A vítima está sendo levada para o interior da viatura Vai ser levada para o pronto-socorro de Rio Branco Aparecem ferimentos leves Vamos mostrar aqui, David A motocicleta Aqui essa aqui é a motocicleta Tem ainda partes aqui dos veículos no chão E o veículo é aquele ali à frente, ó Que é um veículo tipo Siena Soltava aqui na hora? Como é que foi? Fui motorista Soltava no Siena? Como é que foi? Eu vim dali, eu vim dali E aí eu senti que vim a moto Aí eu freiei Ainda reduzindo, legal Mas eu vim de uma vez Aí pegou no meu carro E graças a Deus Ele entrou de uma vez? Foi, ele vim de uma vez A preferência é minha, né Aí eu só fiz frear Já vim freando já Quando eu vi, eu freiei Mas não teve jeito Aí ele... Mas graças a Deus que foi Foi só danos morais mesmo, danos Qual é o seu nome? Excelente Obrigado então, Sr. Jussane Tá aí Ele que é o condutor do veículo Agora a vítima vai ser encaminhada Para o socorro de Rio Branco Com imagens de David Chesman Cernildo Melo Aqui do Recanto dos Buritins Para o Gazeta Alerta O Recanto dos Buritins Que precisa de mais policiamento E eu só vivo pedindo isso aqui Buritins, Santinês, Areal Precisa de policiamento aí nesta área E aí Jossane